Bota o vídeo Ei! O jogo é meu mano Vete! Eu vou fazer quatro anos O que? Ei! 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 Vai dinheiro! Ei! Ei! Eih! Eeh! Não! 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 Ei! Ei! E aí! Ele me olha! Ele me olha pra isso! Ninguém não gosta E! Jugu Mila Jugu... Flash! E! Jugu Mila Jugu Mila E! A! Jugu Mila E! Jugu Mila Eba! Eba!